Um país é pobre porque é pobre. Essa frase, aparentemente simplória, é do Ragnar Nurkse, e ele é o tema do meu vídeo de hoje. O Ragnar Nurkse é um economista nascido na Estônia em 1907 e falecido em 1959. O Ragnar Nurkse é um pioneiro do desenvolvimento da primeira geração. O livro dele, que eu uso como base para discuti-lo no meu livro, é chamado Problemas da Formação de Capital em Países Subdesenvolvidos. Esse livro do Nurkse foi publicado em 1953 e é nele que ele apresenta o conceito de círculo vicioso da pobreza que tem tudo a ver com a frase que eu iniciei o vídeo de hoje, que é um país é pobre porque é pobre. Mas nós precisamos entender como que se define essa causalidade entre pobreza e pobreza. Mas para entender o fundamento dessa frase, que a princípio parece ser bastante simples, precisamos entender como é que a pobreza aparece aqui como causa e consequência desse círculo vicioso. Pois o círculo vicioso tem justamente por trás dele a ideia de que as causas, elas não apenas se confundem, mas elas se retroalimentam. O Nurkse, assim como os outros pioneiros de desenvolvimento, tem como foco de discussão os países subdesenvolvidos. Então ele deixa isso muito claro. Qual é a preocupação? Qual é o foco investigativo do Nurkse? São as duas terças partes mais pobres do mundo. E aí ele olha para essas duas terças partes mais pobres do mundo, motivado pela pergunta, o que fazer para garantir com que essas nações consigam progredir e romper com a condição de subdesenvolvimento? Como que o Nurkse define país subdesenvolvido? Como está sugerido no título do seu livro, a grande preocupação do Nurkse está na questão da formação de capital. Então ele vai definir os países subdesenvolvidos comparativamente aos países desenvolvidos a partir da capacidade de formação e de acumulação de capital observada nesses países. Então a acumulação de capital, ademais, ela vai aparecer para o Nurkse como uma condição necessária, embora não suficiente, para garantir as condições de progresso econômico. Então ele disse o seguinte, o desenvolvimento econômico é muito condicionado a peculiaridades humanas, atitudes sociais e políticas e acidentes históricos. Para o progresso, o capital é uma condição necessária, mas não exclusivamente suficiente. Por quê? Porque além de resolver a questão da formação de capital no contexto dessas nações subdesenvolvidas, faziam-se necessárias ações e políticas complementares para garantir esse processo sustentado de desenvolvimento. Agora explico com um pouco mais de calma e de detalhes o que significa a ideia do país é pobre porque é pobre e que define, portanto, o círculo vicioso da pobreza. As principais relações circulares que compõem esse círculo vicioso da pobreza são aquelas relacionadas aos problemas de formação de capital. E elas estão tanto do lado da oferta de capital quanto do lado da demanda de capital. Aqui, o que estou entendendo como oferta de capital e como demanda? Oferta de capital eu entendo aqui como a disponibilidade de recursos nessa economia para que eles se transformem em investimento na capacidade produtiva dessas economias. E o que estou aqui entendendo como demanda por capital? Ora, é o estímulo que aqueles que têm acesso ao crédito ou que têm capital acumulado têm para investir na capacidade produtiva dessa economia. Então, o que o NURC se vai destacar? Olha, no contexto de países inicialmente pobres, empobrecidos e subdesenvolvidos, do ponto de vista da oferta de capital, em sendo países inicialmente pobres, não há disponibilidade de capital. Do ponto de vista da demanda, da mesma forma, não há incentivo para o investimento nessas economias, porque, ora, em sendo economias pobres, o mercado interno delas, e o nível de renda que decorre desse mercado de baixa produtividade, também é baixo. Então, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, não há estímulo para o incremento da variável-chave para impulsionar o desenvolvimento dessa economia, que é a variável investimento. Então, se nem de um lado, nem do outro, há um incentivo para retirar essa economia do círculo vicioso da pobreza, como fazer para romper com essa condição? Aí que entra a questão-chave do desenvolvimentismo, que é o planejamento. E quando nós falamos em planejamento, é inevitável destacar aqui a necessidade de um Estado que atue nesse planejamento. E também, além de atuar no planejamento, seja por meio de incentivos ao setor privado, seja por meio do incentivo de atração de capital externo, ele também pode atuar diretamente investindo nessa economia. E como tem que ser essa aplicação planejada de capital? O NURX aqui se junta à perspectiva do Rosenstein-Rodin, que é aquela ideia de que é necessário investir em vários setores ao mesmo tempo para se aproveitar das economias externas geradas em cada um desses setores. Ou seja, ao diluir o investimento em vários setores industriais, em vários setores produtivos, permite-se, com isso, gerar mercados uns para os outros e, a partir daí, impulsionar a possibilidade de efeitos multiplicadores de renda e do emprego desse investimento inicialmente colocado. Outra questão importante e destacada pelo NURX é que, por mais que o setor externo seja importante como fonte de impulsos iniciais, o que vai, de fato, sustentar esse processo de rompimento com a condição inicial de pobreza é potencializar o mercado interno. E para potencializar o mercado interno, voltamos para o início dessa discussão. É necessário incrementar a formação de capital desses países. Incrementando a formação de capital, expandindo a capacidade produtiva e diversificando essa capacidade, imprime-se um choque de produtividade que, por sua vez, permitirá alçar essas economias a um nível de renda maior e, com isso, tornando o mercado interno dessas economias mais robusto. Desse modo, o impulso permitido pelo mercado interno seria também combustível para requalificar o padrão de inserção externa dessas economias, que passariam agora a poder exportar produtos que antes não poderiam exportar e que também agora estariam menos dependentes do ponto de vista da sua pauta importadora. Outra questão bastante interessante e importante estrategicamente levantada pelo NURX diz respeito ao risco do chamado efeito demonstração. O que que NURX está querendo dizer com isso? Que, frente a um aumento da renda interna dessas economias inicialmente empobrecidas, corre-se o risco de direcionar essa renda para a demanda pelos chamados bens de luxo, que poderiam ser tanto bens importados, o que implicaria uma pressão sobre a balança de pagamentos dessas economias, implicando, por sua vez, uma tendência ao desequilíbrio externo. E mesmo que não fossem bens importados, isso poderia levar a um sobreinvestimento de capital em setores produtores de bens de luxo. Essa preocupação do NURX se mostra especialmente importante na medida em que ou a concentração da demanda por bens importados ou até o sobreinvestimento apenas em determinadas indústrias produtoras desses bens de luxo. Isso frearia a possibilidade de crescimento e de desenvolvimento dessas economias que encontrariam, portanto, um limite. Então, esse capital que estaria disponível nessas economias, seja por meio da captação de recursos externos, seja porque, impulsionado pelo próprio processo de industrialização, se levaria a uma possibilidade de acumulo de capital, a aplicação desse capital excedente tem que ser planejada. E tem que ser planejada, motivada pelo espírito inicialmente destacado, de diversificar esses investimentos, especialmente em setores considerados mais essenciais. Quando nomeamos aqui bens como bens de luxo, estamos justamente destacando o aspecto de serem bens supérfluos e, portanto, não essenciais, seja para o consumo individual, seja para transformar a matriz produtiva de uma economia subdesenvolvida. E aqui o Nurx se aproxima muito da perspectiva do Celso Furtado, que também faz essa discussão sobre o impacto da emulação de padrões de consumo, sobre as possibilidades de rompimento com a condição de subdesenvolvimento. Aqui eu cito uma frase bastante didática do Nurx que fala sobre isso. Ele diz o seguinte, é sempre mais fácil adotar hábitos de consumo superior do que métodos aperfeiçoados de produção. Esse perigo colocado pelo efeito demonstração, tal como destacado pelo Ragnar Nurx, significa que a desigualdade internacional observada a partir dos padrões de consumo e, portanto, permitida pelo nível de renda que se observa em cada uma dessas nações, essa desigualdade internacional por meio do efeito demonstração, tende, portanto, a reforçar o círculo vicioso da pobreza. Então, para impedir esse novo bloqueio, essa nova forma de aprisionamento nesse círculo vicioso, faz-se novamente necessária a adoção de políticas complementares. Uma política que apareceria aqui como decorrência seria justamente uma política protecionista. impedisse a entrada ou dificultasse grandemente a entrada de bens de luxo nessas economias. Uma outra forma para evitar que dentro dessas economias houvesse o sobreinvestimento em determinados setores, especialmente esses setores que não teriam esses efeitos de transformação na matriz produtiva tão importantes e estratégicos para nações ainda subdesenvolvidas, seria novamente o planejamento do investimento do capital que está disponível nas suas economias em outros setores que não necessariamente aqueles que produzem bens de luxo. Em complemento a essa ideia de necessidade de políticas e ações complementares para potencializar esse processo de formação de capital a partir da diversificação da matriz produtiva interna e do impulsionamento da robustez desse mercado interno, o NURX vai justamente destacar que não é possível romper com a condição de subdesenvolvimento e portanto romper com o círculo vicioso da pobreza na ausência do que ele vai chamar aqui de grandes esforços internos. E sobre isso cito aqui uma outra frase bastante marcante do Ragnar NURX que diz o seguinte em certo sentido pois tudo se resume a isso capital é realizado em casa. Dessa ideia de que o capital é aquele que se realiza em casa em casa e que portanto mais uma vez é aquele que se sustenta internamente impulsionado pelo mercado interno que se forma a partir dessa diversificação da matriz produtiva que leva a um choque de produtividade nessa economia e que impulsiona o nível de renda dessa economia por meio de uma coalizão nacional para o desenvolvimento. E aqui ele diz o seguinte sobre isso a formação de capital que é a preocupação precípua do ponto de vista do NURX para garantir a condição de rompimento com o subdesenvolvimento só pode ser permanentemente bem sucedida numa comunidade que tem a consciência do problema. E aqui coloco novamente em foco iluminada pelo Ragnar NURX que o desenvolvimento ele não acontece de forma espontânea. No contexto de nações subdesenvolvidas o planejamento se mostra aqui como condição estritamente necessária para que um plano nacional de desenvolvimento de fato consiga romper com a condição inicial de círculo vicioso da pobreza. Na ausência de planejamento o desenvolvimento não acontece ele não vem de bandeja não é o livre mercado segundo a perspectiva desses autores que entregará esse resultado.